E aí galera, beleza? Dias 14 e 15 de outubro, agora teremos mais uma etapa do Downhill Off Brothers 2017 A nossa corridinha anual de Downhill Mountain Bike Corrida que é no estilo contra-relógio, ou seja, quem chegar ao final da pista em menos tempo Cerca de 700 metros, 800 metros, leva o troféu de melhor colocado da pista Teremos aí premiação para o primeiro ao décimo colocado da categoria geral E vamos fazer um vídeo para mostrar qual será o percurso da pista deste ano, valeu! Vamos estar largando, pegando aqui a linha da direita, fazendo duplo Passando pela rampa aqui A curvinha A curva da árvore Duas mesinhas Um Szinho em curva, a terra está muito solta, está muito seco Agora a gente pega a linha da direita Duplinho Famoso cotovelo Nossa, filho do céu Um trechinho de pedal aqui Botou a pareidinha Minhozinha A curva aqui A última mina de chegada E a chegada vai finalizar aqui na guia E aí galera, chegamos no final da pista aqui Lembrando desse ano, a chegada vai ser lá na rua Na hora que o piloto encostar a roda da frente na sarjeta, está finalizado o tempo dele Convidar todo mundo aí de Ribeirão, pessoal que curte um downhill, curte uma descida Até o pessoal mesmo aí do XCO, quiser vim colar aqui, colamentar sua descida É o que o nome fala, downhill of brothers Ou seja, descida com amigos Não é só a galera de Ribeirão aqui não, pode vim ser de fora, quer curtir a pista aqui O local totalmente curtição, rampas não são muito difíceis, nível intermediário Aí vem poder andar aqui com nós aqui e fazer seu rolê, beleza? Então vem aí curtir, vem fazer uma descida com a gente, colamentar seu tempo Dar uma risada Inscrições R$50,00 As inscrições são exclusivamente para ajudar a manter a pista, esse local que a gente treina aqui Que vocês viram que está muito bem cuidado Já faz seis anos que a gente treina aqui O Mato nunca tomou a pista, sempre cuidando, sempre renovando Então as inscrições serão nas lojas dos participantes que apoiam o evento Dia 14 teremos os treinos livres, dia todo o pessoal fica livre para treinar Descer, subir, quantas vezes quiser E no dia 15 Dia 15, treinos livres até em torno das 11 horas, mais ou menos 11, em torno de 11, 11 e pouco Começamos a largada chamando o primeiro piloto a descer Falou galera? Vem curtir com nós aí Tamo aí Tchau 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 Tchau